Alô moçada de São Gotardo e de toda a região, um abraço aqui do Jean pra vocês E aqui do Giovanni Passando por aqui pra lembrar vocês que dia 29 de setembro estaremos juntinhos com vocês em uma super live comemorando o aniversário da nossa querida São Gotardo É isso aí, será transmitido pelo canal oficial do Facebook de São Gotardo Um abraço gente e até lá e a gente vai estar cantando assim ó O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Um abraço gente e até lá Um abraço gente